Eu não quero, não. Enjoada de novo? Tô. Será que tem o Marcelinho Júnior vindo aí? Para, Marcelo, não crie expectativa. Deve ser alguma coisa que eu compro. E no capítulo 14, Marcelo e Luísa vão até o hospital para fazer exames para ver aonde vêm esses enjôos. Luísa e Marcelo descobrem a gravidez da Luísa. E a Luísa pede segredo e não pede pra contar pra ninguém por enquanto. Pedro Cloé pede para que o pai examine o morador de rua. Raquel recebe uma visita de André e Vinícius. E os dois ficam enciumados um do outro. Luísa e Marcelo vão até o hospital para fazer o exame de Luísa, pois ela tá com muito enjoo e descobre algo incrível. Luísa fica radiante com a notícia. Ela está grávida. Marcelo trata ela como uma rainha e não deixa ela pegar nada. Gostaram? Fiquem ligadinhos que já já tem mais spoilers e resumos aqui no canal pra vocês.